Oi gente, tudo bem? Aqui é a Amanda do Lindo Comentando e eu finalmente vim gravar o vídeo das leituras de setembro e outubro. Por que eu fiz esses dois meses juntos? Em setembro eu comecei a ler vários livros, mas eu não concluí a leitura de quase nenhum deles. Então, acabou setembro, aí entrou outubro, né? Eu falei, bom, não tem como eu fazer um vídeo falando sobre livros que eu não terminei de ler ainda. Então, eu deixei entrar outubro, eu continuei lendo os livros que eu já tinha começado a ler, por isso eu deixei pra fazer esses dois meses juntos, tudo bem? Tem muito livro que não tá mais comigo, alguns eu peguei na biblioteca, outros eu recebi através do livro Viajante. Então, como eu já li, eu já mandei pra próxima pessoa, né? Então, os livros que não tiveram mais comigo, eu vou só passar a foto deles aí pra vocês. Juntando esses dois meses, setembro e outubro, eu li dez livros. Bom, eu li esse livro aqui, A Vida Gritando nos Cantos, do Caio Fernando Abreu. É um livro de crônicas. São crônicas que o Caio publicou, escreveu, né, pro jornal Estado de São Paulo. Então, eles fizeram esse livro juntando essas crônicas. Eu não vou falar sobre esse livro, porque eu já falei sobre ele no vídeo que eu fiz sobre o Caio. E, inclusive, eu li a minha crônica favorita desse livro no vídeo Stop, do mês de setembro. Então, eu falei dele tem pouco tempo, né, então eu não preciso falar de novo. Então, quem quiser, dá uma conferida aí nesses dois vídeos que eu citei. Eu li também Laranja Mecânica, do Anthony Burns, e Admirável Mundo Novo, do Eddell Huxley. Esses livros são distópicos. E eu já falei sobre os dois no vídeo que eu fiz sobre distopias. Então, também não vou falar deles de novo. Vou deixar o link do vídeo aí, distopias, pra que vocês possam assistir. Não é preguiça, tá, gente, de falar sobre os livros, mas é que tem pouco tempo que eu gravei esses vídeos. Então, eu vou falar aqui a mesma coisa que eu já falei nos outros vídeos, e vai ficar muito repetitivo. Então, quem quiser saber um pouco sobre esses livros aqui, dá uma olhadinha no vídeo de distopias. Eu li A Esperança, da Susan Collins, que é o terceiro e último livro da trilogia Jogos Brásio. Eu não vou falar sobre a história em si, porque eu vou soltar spoiler pra quem ainda não deu a série. Mas o que eu digo pra vocês é que eu gostei muito do livro. Muita gente que eu conheço falou que foi uma decepção, o último livro da trilogia, que não acreditou o que a Susan Collins fez, não sei o quê. Eu não decepcionei nem um pouquinho. Gostei do andar das coisas. Esse livro, ele é um pouco lento, assim, no início. A Kate me está meio paranoica, mas eu gostei do livro. No metade pra lá, ele ganha um ritmozinho melhor. Eu achei que o que a Susan Collins fez foi conduzente com o que estava acontecendo. Morre muita gente, tá isso no spoiler. E é o que acontece nas circunstâncias que estava se passando na história. Então, não achei que a Susan Collins exagerou, não achei que tiveram mortes desnecessárias. Mas eu achei que foi ok, achei que ela deu um fim bem legal pra série, sim. Gostei de esperança. Bom, outubro, mês de Halloween, eu falei, ah, vou ler um livro assustador. E eis que eu pego. O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Sim, santa ignorância minha, eu nunca tinha lido nada do Oscar Wilde. E bom, o título do livro é o Fantasma de Canterville. Então, eu pensei que o livro pudesse ser realmente assustador, mas não. A proposta desse livro não é ser assustador, ele não é assustador em nada, inclusive ele é bem cômico. Então, eu não poderia estar mais enganada. Mas tudo bem, mesmo que o livro não tenha sido aquilo que eu esperava, foi uma leitura bem proveitosa. Nesse livro aqui, a gente tem um fantasma, o Fantasma de Canterville. O Canterville é o nome da mansão, o nome da casa. E esse fantasma vive lá há mais de 300 anos. Então, ele assombrou várias famílias que viveram nessa casa. Até que a casa é vendida por uma família de americanos. Então, o fantasma está, de certa forma, empolgado com os novos moradores, que ele vai ter novas pessoas pra assombrar. Só que, acontece justamente o oposto. A família está pouco se lixando pra ele, não está nem um pouco assustada com as coisas que ele faz. E ele fica triste com aquilo, ele fica depressivo. O fantasma, vejam só vocês. E é a família que acaba assustando ele. Então, se você, assim como eu, estava muito enganado a respeito desse livro, pensando que ia encontrar algo assustador, não, é um livro engraçado. Tem gente, né, que não gosta de histórias de terror, então, podem cair de cabeça nesse livro aqui, porque medo vocês não vão sentir nenhum. Quero muito ler outra coisa do Oscar Wilde, gostei bastante da forma, como ele narra as coisas. Inclusive, eu comprei o retrato de Dorian Gray, que também é do Oscar Wilde, né. Essa edição aqui da Best Bulls, está bem baratinha, gente, pra quem estiver interessado também. Talvez eu consiga ler em novembro, se não é novembro, talvez em dezembro. Mas tá aí, gostei muito de Fantasma de Canterville, acho que vale a pena. Li Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca. Esse livro eu peguei por acaso, não estava procurando, na verdade, nenhum livro pra ler. Estava posseando lá pra biblioteca. Aí, o nome me chamou atenção. Aí eu peguei o livro e fui ler, né, alguns comentários a respeito do livro. Aí eu vi que esse livro foi publicado em 1975 e em 1976, os exemplares desse livro foram recolhidos pelo Departamento de Polícia Federal. E eles alegaram que esse livro ia contra a moral e os bons costumes. Eu, como gosto bem de uma polêmicazinha, né, de livros que geram um certo bafafá aí, aí eu fiquei curiosa e acabei pegando o livro pra ler. São quinze contos. E nesses contos, o Rubem Fonseca, ele vai relatar sobre a violência urbana, digamos assim. A maioria dos contos desse livro aqui faz uma crítica à ordem, ou melhor, à desordem social. Mas, o Rubem Fonseca tem uma forma bem peculiar de narrar. Porque mesmo que os fatos narrados aqui nos contos sejam coisas trágicas, é cômico também. Você dá risada, dá desgraça alheia, por assim dizer. Não que isso faça de você uma pessoa ruim, não que eu seja uma pessoa ruim. Mas, a forma de narrar do Rubem Fonseca, ela é desse jeito. Ele faz piada com a tragédia humana. Então, o Rubem Fonseca, né, com essa forma peculiar de narrar as coisas, ele retrata a podridão da sociedade. Então, depois que você lê o livro, é compreensível, não que isso justifique, por favor, mas é compreensível que algumas pessoas tenham sentido incomodadas incomodadas com o que ele narra aqui. Porque muitas coisas que acontecem aqui nos contos dele, são coisas que estão erradas na sociedade, não estão certas, e que essas coisas são consequências de políticas públicas inepicentes. Então, dá pra entender por que muitas pessoas não queriam ver esse livro em circulação. Os próximos livros que eu vou falar não estão mais comigo. Então, eu vou só passar a capa dele pra vocês. O primeiro deles é O Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. Esse é o primeiro livro do Drummond que eu li. Já tinha lido poesias soltas dele por aí, mas um livro em si eu nunca tinha pegado pra ler. Eu não sou uma grande leitora de poesia, então é até difícil pra mim falar sobre esse livro, por não ter muito conhecimento a respeito do gênero mesmo. Eu sei que poesia é algo bem subjetivo, é um querer dizer e um não dizer ao mesmo tempo, e tem coisas realmente legais, mas, às vezes, parece que é só um monte de palavras soltas, sem muito sentido. Não me atirem pedras, por favor, eu não sou uma grande conhecedora do gênero. Eu gosto de ler a respeito, mas, às vezes, pra mim, sou um tanto estranha. Isso, provavelmente, é porque eu não leio muito. Do gênero, né? Mas, eu estou tentando resolver isso, porque eu gosto de alguma. Nesse livro, quatro poemas me agradaram bastante. São eles, tá anotado aqui, peraí que eu vou ler. Os ombros suportam o mundo, Canção de berço, Mãos dadas e Mundo grande. Não dá ser difícil achar esses poemas aí pela internet, eu vou procurar, se eu achar, eu deixo o link deles aqui embaixo, na caixinha de informações pra vocês, caso vocês queiram ler. Bom, outro livro que eu li foi A Morte de Ivan Illich. Não sei se é assim que se pronuncia. É do Tolstói. O livro conta a história do Ivan Illich, da morte dele, né, propriamente. O livro começa já com o funeral dele, mas, aí, à medida que você vai lendo, a história vai voltando no tempo. Aí, a gente lê, né, como foram, aí, os últimos dias de vida do Ivan. O Ivan, ele é um magistrado, se eu não me engano, um juiz. Eu sei que ele ocupa um cargo bem importante. E quando a gente tem o conhecimento da morte dele, o que a gente percebe é que os amigos e os familiares estão um pouco se importando com a morte dele. Eles estão preocupados com quem vai ocupar o cargo que o Ivan deixou. E a esposa está preocupada com a parte financeira da família. E o Ivan também percebe isso nos últimos dias de vida dele. Ele percebe quanto as pessoas estão um pouco se lixando pra ele. E estão preocupadas com as consequências que a morte dele vai trazer. Ele se revolta um pouco, mas não tanto. Então, é um livro, assim, que traz reflexões sobre a vida e a morte de um jeito incrível. As conclusões que o Ivan chega, à medida que a morte dele vai se aproximando, são coisas que você lê, você lê um parágrafo, uma frase, e fica um tempo ali parado pensando naquilo, pensando no fundo de verdade, que aquela frase carrega. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Ivan me lembrou um pouco o Gregor Sansa, do livro Metamorfose do Kafka. Porque ambos estão passando por uma situação delicada. Tá, o Gregor, né, virou um inseto gigante. E o Ivan, tá, tá doente. E tanto a família do Ivan quanto a família do Gregor não se importam muito com ele. A família do Gregor tem vergonha dele. E a família do Ivan não é solidária com ele quando ele tá em seu leito de morte. E por que eu achei que eles são parecidos? Porque eles acabam aceitando as coisas. Pra mim, eles lidaram com a situação toda de uma forma covarde. Não sei se essa seria a palavra certa. Não sei se vocês concordam comigo. Então, caso já tenham lido esses dois livros, me contem aí se vocês acham isso também. Foi o primeiro livro do Tolstói que eu li. Gostei demais. Quero muito, 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 muito ler outros livros dele. Inclusive, eu comentei no meu vídeo na tag 12 livros pra 2013 que eu quero ler mais autores russos. E o Tolstói com certeza tá na lista. Bom, outro livro que eu li foi o livro Minha Querida Sputnik, do Haruki Murakami. Não sei se eu disse o nome dele certo. Ele é japonês. Eu gostei desse livro, mas eu não gostei tanto. Eu gostei muito dos personagens, mas da história em si, não. Eu não gostei muito. Nesse livro, a gente tem o foco em três personagens. O Ká, sim, simplesmente Ká. A gente não sabe o nome dele. A Sumire e a Miu. Ou Miu? Eu li Miu. Não sei se é Miu ou Miu. E esse livro, eu diria que ele é um triângulo amoroso de amores platônicos. Por quê? O Ká é apaixonado pelo Sumire. O Ká é um professor de crianças, assim, no ensino fundamental, eu acho. E ele é apaixonado pelo Sumire. A Sumire fazia faculdade, mas ela largou pra se dedicar à escrita. Ela quer ser escritora. Esses são grandes amigos. Ká e Sumire. Ele é apaixonado por ela. Ela é apaixonada pela Miu, que é uma executiva bem-sucedida e bem mais velha que ela. Então fica esse triângulo onde ninguém é correspondido. O Ká é apaixonado pelo Sumire. A Sumire é apaixonada pelo Miu. E a Miu não é apaixonada por ninguém. E a história toda desse livro gira em torno de um mistério. A Sumire começa a trabalhar com a Miu. E elas viajam pra Grécia, se eu não me engano. E elas vão pra lá. A trabalho, a Sumire vai... É meio que assistente da Miu. Mas aí um belo dia, a Miu liga pro Ká, dizendo que a Sumire desapareceu. E o Ká vai pra lá pra tentar ajudar a descobrir o que aconteceu com ela. E o livro gira em torno disso. Só que o desfecho de tudo é muito... sem graça. O legal desse livro, o que me fez gostar, pelo menos um pouco dele, é o fato de os personagens serem muito bem construídos. As reflexões dos personagens, os pensamentos, as características psicológicas dos personagens são interessantes. É bom ler sobre eles. É bom ler as conversas entre os personagens. Isso é muito legal. Mas o desfecho da história e esse mistério que existe, pra mim foi... sem graça demais. Mas eu quero muito ler outros livros do Murakami. Porque aí, como eu disse, eu gostei da escrita dele, né? O que eu não gostei foi da história. Então, talvez... as histórias dos outros livros dele me agradem mais. Então, é uma altura, assim, que eu não desisti dele ainda. Eu quero ler outros livros dele. E quem sabe, e espero, gostar mais que minha querida Sputnik. Bom, e o último livro que eu li foi o Último Voo do Flamengo, do Mia Couto. A Denise, dos Meus Olhos Verdes, eu sei que ela gosta bastante desse livro. E ela já fez uns vídeos aí, falando um pouco sobre o Mia Couto. Se vocês quiserem conferir, dêem um pulinho lá no canal dela. Bom, eu li esse livro, mas eu não gostei tanto assim. Bom, esse livro se passa em Tizangara, que é uma cidade fictícia, que fica em Moçambique. O que aconteceu? Depois da Guerra Civil, a Guerra Terminou, então, eles têm um processo de pacificação, digamos assim. Só que, começaram a acontecer umas explosões misteriosas. E o que eram essas explosões? Pessoas estavam explodindo, especificamente soldados. E eles explodiam misteriosamente. Uma pessoa que explode do nada. E a grande questão é descobrir o que está causando essas explosões. Então, um inspetor da ONU, que é um italiano, esqueci o nome dele agora, ele é designado a ir para Tizangara para investigar essas explosões. Chegando lá, ele conhece um tradutor, que vai ajudar ele ali a desvendar aquele mistério, porque não tem conhecimento da língua local. Então, ele precisa de um tradutor para que ele entenda o que as pessoas estão falando. E o livro gira em torno disso, da tentativa de descobrir o porquê dessas explosões. Mas o livro é mais do que isso. Não é como se fosse um livro de investigação, um livro policial, não. O livro tem todo um toque mais filosófico, talvez. Mas, apesar disso tudo ser uma ideia interessante, diferente até, eu diria, o livro não funcionou muito bem para mim. Mas, ainda não desisti do Minha Coast também. Eu ainda quero ler outros livros dele, e espero gostar mais. Eu acho que o problema, tanto do último voo do Flamengo, quanto do meu querido Sputnik, foi o desfecho das histórias, do mistério, nos dois livros, né, tem um mistério, e eu não gostei de como a coisa toda foi resolvida. Porque os personagens são legais, a construção dos personagens é interessante, os diálogos entre os personagens são diálogos interessantes, mas, o desfecho dessas histórias, para mim, que foi decepcionante. Mas, ainda não desisti do Murakami, nem do Minha Coast, quero e espero poder ler outros livros dele. Bom, gente, então foi isso que eu li em setembro e outubro. Em novembro, eu acho que eu não vou conseguir ler muita coisa, mas, independente de ter lido dois ou dez livros, eu volto aqui para contar para vocês o que eu li, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!